As noites nunca mais foram as mesmas, depois de um terrível acidente de ônibus na linha do trem, nos cruzamentos da estrada Shane com William. Várias crianças morreram e seus espíritos permanecem naquele ponto da Via Férrea. E não porque estejam presos ali. Eles têm um motivo para ficarem ali. Até hoje, milhares de pessoas cruzam o país até a ferrovia para testemunhar a forte atividade paranormal do lugar. Você imagina por que essas crianças continuam no mesmo lugar onde morreram? Fica aí, é isso que eu vou contar. E fica até o final, porque eu também vou mostrar uma evidência que pode ser a prova que essas manifestações são bem reais. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório, indo para a cidade de San Antônio, no sudoeste do Texas, que tem a sua lenda urbana. Mas tantas pessoas testemunharam coisas tão extraordinárias que a história já não é mais chamada assim. Tudo por causa de um acidente grave, muito triste, que aconteceu em uma madrugada na década de 40. O ônibus escolar trazia de volta à cidade 40 alunos que voltavam de uma excursão. Quem dirigia era uma freira, a professora das crianças. Como já era bem tarde, a maioria dos alunos dormia. E ao passar por cima dos trilhos do trem, o motor do ônibus parou, deixando o veículo atravessado. A irmã tentou por várias vezes fazê-lo funcionar novamente, girando a chave, tentando. Mas nada acontecia. Enquanto continuava a tentar, o trem apontou ao longe. E como os faróis do ônibus também tinham se apagado, a composição se aproximava sem dar qualquer sinal. A freira sentiu uma acrepitação. E só então viu que o trem estava perto. Sem pensar duas vezes, acordou as crianças e começou a tirá-las do ônibus, deixando-as em segurança do outro lado da estrada. Mas não teve tempo suficiente. E ainda havia dez alunos a bordo, quando o trem arrastou o ônibus por muitos quilômetros. Ninguém sobreviveu. Como não podia ser diferente, o acidente causou comoção em toda a cidade. E a freira sentia-se culpada por não ter conseguido salvar todas as crianças. Precisou de ajuda médica. Mas mesmo assim, mergulhou cada vez mais fundo na depressão e na culpa. E algumas semanas depois, já tendo alta médica, seguiu a noite até o mesmo lugar onde tudo aconteceu. Estacionou seu carro no mesmo ponto, deixando-o atravessado nos trilhos. Desligou os faróis e esperou. Enquanto esperava, fez uma oração, pedindo perdão aos alunos, perdão a Deus e a si mesma. E o trem apontou ao longe. Ela ouviu, mas continuou com os faróis apagados e parada no mesmo lugar. E à medida em que se aproximava, ela só esperava. Chegou a pensar que estava delirando porque ouviu vozes, vozes familiares a ela. E já com o trem muito perto, sentiu que o carro se movimentava para fora dos trilhos, como se alguém o empurrasse. E quando o trem passou, o carro estava do outro lado, em segurança. Sem entender o que tinha acontecido, saiu para ver quem o tinha empurrado. Mas não havia ninguém. Só a noite escura e silenciosa. Mas ao olhar na parte traseira do carro, viu muitas marcas de mãos. E eram mãos de crianças. E só aí entendeu o que tinha acontecido. Soube na mesma hora que tinha sido salva por seus alunos e que também tinha ganho um novo propósito na vida. Depois disso, a freira abriu uma escola para crianças órfãs e ensinou, cuidou e as abrigou até o fim de sua vida. Essa história se espalhou e também se espalhou o boato de que qualquer pessoa que estacionasse seu carro ali teria ele empurrado pelos espíritos das crianças. E que suas mãozinhas estariam marcadas no porta-malas. Elas passaram, inclusive, a jogar talco na parte traseira dos carros para que pudessem ver melhor as marcas. Mas não é só isso que acontece por lá. Só que antes de continuar, se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne. Aqui tem histórias reais de terror. Pronto? Então, conta-se que alguns dias depois do acidente, uma mulher passava de carro altas horas da madrugada pelo cruzamento e viu uma menina de cerca de seis anos parar dali. Ela achou estranho uma criança tão pequena, sozinha naquele lugar e tão tarde. Parou para ajudar. A garotinha então pediu à mulher uma carona até em casa. Disse também que estava perdida e que sentia dor. E claro que a mulher ajudou, levou a criança ao endereço indicado por ela. Mas quando chegaram, a menina não quis descer do carro. A mulher pensou então que ela pudesse ter brigado com os pais e fugido de casa. Decidiu ir na frente e bater a porta. Só que quando olhou para trás, para o carro, já não tinha mais ninguém. O assustador foi que o cinto de segurança estava ainda fechado, como se houvesse alguém sentado ali. E é claro que muitos céticos vão até lá só para quebrarem a cara e voltam apavorados e, claro, com mãozinhas marcadas no carro. Além dos céticos e daqueles que querem ter essa experiência, muitos investigadores e sobrenaturais seguem até o cruzamento e captam vozes de crianças, risadas e, claro, que têm seus carros tirados dos trilhos. Além de orbes e anomalias de luz, são muitos os relatos de pessoas que conseguiram ver as marcas usando o talco. Mas sem dúvida nenhuma, a evidência mais clara e mais incrível foi obtida por um grupo de jovens que viajou até San Antônio somente para ver se a história era real. Antes mesmo de fazer a experiência com o talco, uma das jovens bateu várias fotos. Em uma delas apareceu essa imagem. É uma foto bastante conhecida na internet e ela é real. Dizem que é a imagem de uma garotinha segurando um ursinho. E é exatamente o que parece. Pode até ser a mesma que pediu carona anos antes. Os moradores contam que a presença das crianças e sua energia são muito fortes naquele local. Afirmam que se alguém ficar por ali de madrugada, consegue ouvir perfeitamente o som de um trem se aproximando. E o som dele freando. Mas não se consegue ver nada. Às vezes uma névoa toma conta de todo aquele pedaço e o ar se torna gelado. De repente, somente no cruzamento. Mesmo que seja uma noite quente. Outros contaram ter ouvido vozes e risadas de crianças. Além de ver muitos orbes flutuando. Como muitas pessoas passaram a ir até o cruzamento levando o talco, procurando pelos fantasmas, os policiais pareceram irritados com isso. Eles então se reuniram com os moradores e decidiram fazer a experiência, eles mesmos, com o único intuito de desmascarar as histórias e acabar com a lenda. E foi o que fizeram. As viaturas seguiram de madrugada até o cruzamento e pararam ali, não se esquecendo, claro, de jogar o talco no porta-malos. E pagaram a língua, porque mesmo não tendo seus carros empurrados, encontraram em todos eles as marcas das mãozinhas. E além disso, ainda ouviram muitas vozes de crianças e risadinhas, fazendo com que saíssem de lá assustados e com caras de tacho. Como vocês sabem, eu raramente acredito em espíritos de crianças, mas esse é um dos raros casos em que são genuinamente fantasmas infantis. Como eu disse, eles não estão presos lá, não estão em agonia e nem em loop infinito repetindo seu acidente. Mas para um investigador sobrenatural, em uma psicofonia, as crianças contaram que permanecem ali porque querem, para evitar que outras pessoas tenham a mesma morte horrível que elas tiveram. Muito obrigada por assistir. Não esqueçam de se inscrever. Se gostar, deixem o like. Logo eu volto, com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL